Oi giros e giras deste país! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Hoje tenho suspensórios. Eu já nem pareço uma criança de 15 anos, ainda uso estas roupas. Antes de começar, quero partilhar com vocês que eu não sou oficialmente free the nipple. Que quer dizer para quem não percebe inglês e não sabe expressões inglesas, que não sou pessoa de andar com o mamilo arjado, sem suti-mamas, talvez, sem um bel do sutiã. Porque eu hoje tomei banho no ginásio e esqueci de me levar o sutiã. Então andei o dia inteiro com o meu peito ao léu. Pronto. E ele é pequeno e eu não me senti bem. Ele é muito pequeno mesmo. Portanto, imaginem se eu tivesse um peito grande. Portanto, eu não sou free the nipple. Agora sim, eu vou-vos dizer o tema do vídeo. Então, eu hoje vou-vos contar as minhas manias mais estranhas. Vá, 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 vá. Dêem lá like e subscrevam, claro, o canal. Porque era giro. Gostava boeto chegar aos 100 mil. E há essas coisas todas que vocês sabem. E pronto. Também já não fazia um vídeo em pé há algum tempo. Então, a minha primeira mania estranha é... Quando... Ai. Falha-se-me a voz. É, quando estou no banho, a tomar meu banhinho, eu tenho boa mania de pôr aqui o chuveiro e de meter água na boca e fazer tipo... E estou a tomar banho e continuo com a água a escorrer, a gastar água, que não sei de fazer. E eu tipo a pensar na vida e tipo... É verdade, se se relacionarem com as minhas manias estranhas, digam-nos comentários, malta. Eu também quero pessoas estranhas. Porque eu amo pessoas estranhas como eu. Segunda mania estranha. Eu como sempre sopa antes das refeições. E se não comer, não vai ser a mesma coisa. Não vai. Não vai. Pá, eu sou louca por sopa desde sempre. Desde sempre. Eu amo sopa. E só para perceberem, eu hoje já comi... Três sopas. Comi uma a meio da manhã, comi outra ao almoço e comi outra ao lanche. E ainda vou comer outra ao jantar. Pá, quem me bate a este recorde, não acredito que haja muitos. Mas para perceberem, eu sou... Eu sou ou não? Eu chego ao cúmulo de chegar a um restaurante, pergunto-se à sopa e depois, não sei porquê, os restaurantes nunca têm sopa suficiente. Pá, sabem que a sopa sai. Façam sopa para o dia inteiro. Para não chegarem a meio do... A meio da hora do almoço. Ai, já não temos sopa. Pá, passo-me. Mas pronto, eu chego ao restaurante, pergunto-se à sopa, diz-me que não há sopa. Eu já chego ao cúmulo de me levantar e me lembro, eu sou esta pessoa. Outra mania estranha é que eu pôs os pés quando estou a comer. Nem sempre é possível... E não é as pernas, são só os pés e tudo. Ficarem um bocadinho mais elevados. Não me perguntei porquê. Nem sempre é possível. Eu fico muito triste. Mas, não sei, eu sinto mais confortável. Não sei se sou a única ou não. Outra mania é que eu cheiro tudo. Tudo. É doentio. Eu tenho uma pancada gigante com cheiros. Imaginem, eu cheiro... Chego ao ponto de cheirar a minha contenção. Eu tiro a minha contenção, aquilo que ponho nos dentes e meto. Então, depois dá tempo. Roupas. Tudo o que é roupa. Tipo, meias. Antes de pôr qualquer coisa a lavar, eu tenho de cheirar. Tipo, eu cheiro toda a maquilhagem. Eu cheiro tudo. Tudo. Coisas que não são para cheirar, eu cheiro. Pôr imenso vinagre em tudo. Eu amo vinagre. Amo. Aliás, eu tenho uma história. Quando era mais pequenina, que eu estava em casa da minha avó materna. E ela estava-me a dar na altura de vir a ser entre o cofeijão frado, uma coisa assim. E, do nada, eu fiquei com os lábios todos brancos. Ela entrou em pânico e ligou à minha mãe. Tipo, o que é que está a cortar? A minha da teus... A minha da teus, os lábios todos brancos? O que é isto? Era excesso de vinagre. Portanto, eu ponho tanto vinagre, eu fico quase sempre com os lábios brancos. Na salada, comida... Eu, normalmente, é raro o restaurante em que eu mando vir a comida e não peço a vinagre à parte. Porque eu amo vinagre. Eu ponho vinagre no arroz. Até no arroz. Feita. Vocês vão descobrir que em tudo dá para pôr vinagre. Mesmo na sopa. Na sopa não se põe vinagre. Não se estraga a sopa. A primeira coisa que eu ponho à boca, ou seja, a primeira coisa que eu como, tem de ser líquido. Ou seja, eu não consigo a primeira coisa que eu como a ser um pão com queixo. Isso não acontece. Tem de ser ou um sumo, ou um batido, ou água. Não pode ser, tipo, uma coisa que não seja líquida. Não perguntei porquê, mas não consigo. Não deixo. Uma mania que não é assim tão estranha, mas eu levo-a ao seu esplendor. Eu rou as unhas até ao osso. E, meus amigos, não vale a pena. Não vale a pena vernizes, acupuntura, tudo. Eu já tentei tudo. Eu rou tudo. Até as unhas de gel. Será que isto está desfocado? Há bocas que eu esqueci de vos contar uma coisa. É que eu só tenho uma lente colocada. Portanto, eu só vos vejo a meio. Pronto. Só vejo metade das coisas. Tenho que mandar vir mais. Mas agora é isto. Estava a dizer, até as unhas de gel eu consigo roê-las. Elas agora estão bonitas, mas eu nunca consigo chegar à minha manicure com as 10 unhas. E depois não é, tipo, Ah, partiu e chego lá com ela pronta para pôr outra. Não, eu rou até ao osso. Eu nunca conheci ninguém como eu. Nunca. E digo-vos mesmo, já conheci muita gente e eu nunca vi ninguém com as unhas piores do que as minhas. Ai, também rou as unhas, também rou as unhas. Não. Tu não roues as unhas. Tu roues um bocadinho as unhas. Tu não sabes. Fica roeiradinhas. Outra mania estranha é que eu conduzo sempre com a mão na caixa das mudanças. O meu carro é mudanças normais, não são automáticas. E eu tenho sempre, tipo, uma mãozinha no volante e a outra pousada na caixa de mudanças, mesmo que não esteja a fazer nada. Aliás, a maior parte das vezes ela não está a fazer nada. E já me disseram que isso faz muito mal à caixa de mudanças. Mas é uma mania pronta e não posso fazer nada. E tento não fazer. Mas depois de tento, tento, tento e não consigo, ainda fico mais de pau, rapá. Também. Também para que é que existe isso? O que é que me precisa de pobre já não ter um carro quando automaticamente é para a frente e para trás, para a frente e para trás? Outra, muito engraçada, e que eu tenho há pouco tempo, eu devo ter para aí há dois anos, no máximo, eu não consigo adormecer sem raspar os pés nos lençóis. Tipo, eu tenho de raspar os pés nos lençóis. E fica assim, tipo, dois minutos, peraí. Fico dois minutos a raspar os pés nos lençóis. É estranho. E, por exemplo, às vezes quando estou a dormir com o meu namorado, às vezes tenho a perna em cima dele e tenho de tirar para russar. E ele mesmo, tipo, pá, para com isso, parece que tem um rato debaixo da cama. E eu não consigo adormecer sem fazer isto. Ou seja, eu não me sinto confortável, logo eu não consigo adormecer. Pronto. Eu já era, eu já tinha poucas manias estranhas, não é? Então eu decido inventar umas à medida que o tempo passa. É, é giro. Tirar uma coisa nova também para fazer vídeos, é conteúdo. Agora coisas mais corporais. Isto é horrível, eu não sei porquê que estou a partilhar isto. Porque agora as pessoas vão notar. Mas eu tenho muita mania, não sei se em vídeo faço, acho que não. Eu tenho muita mania quando não estou a falar ou assim, para não ter a boca seca a fazer isto. Faço e continuo. Passado um bocado, estou à outra vez. E... É estranho, é estranho. Temos de admitir todos. Outra coisa é que eu ponho a mão no pescoço quando não tenho nada para fazer. Por exemplo, eu estou a falar com alguém e estou só tipo a olhar para a pessoa. Em vez de estar quieta, como as pessoas normais, eu estou tipo assim e assim. Eu estou tipo... E eu estou a ouvir. Por exemplo, agora eu não tenho claro, mas quando tenho claro também vou por aqui. E eu estou realmente a ouvir o que é que as pessoas estão a dizer, mas... Dou por mim, tipo... Estou a fazer no pescoço, Inês. Estúpida! E pronto, malta, este foi o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Já sabem, se relacionarem comigo, digam nos comentários. E se gostaram deste vídeo, ponham um like e... E subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações. E... Até ao próximo domingo, não é? Tenham uma boa semana. Percei a Cristina Ferreira. Tenham uma boa semana. E fica assim. Não, não sou a Cristina Ferreira. É só tipo... Tenham uma boa semana, malta! Porque sou youtuber e eles dizem que os youtubers falam assim sempre mais alto ou com as mãos para chamar mais a atenção. Depois também fazemos aquelas edições. E não sei o que é que estou a dizer. Estou, como sempre, a nadar na maionete. E te, ao próximo domingo. Tchau!